Nesse documentário falaremos sobre um tema que até hoje machuca, principalmente a população negra do Brasil, a escravidão. Nosso interesse nesse assunto é de cunho histórico e pretende, tão somente, transmitir conhecimento sobre esse período triste de nosso país, para que as gerações atuais e futuras percebam o quão grave foram os atos praticados nessa época e que não devemos jamais repeti-los. O período da escravidão é visto atualmente como um dos episódios mais vergonhosos da história do Brasil. Essa prática cruel permitia com que pessoas de pele escura fossem vistas como animais ou até mesmo objetos. Estes eram capturados e retirados de sua família e de sua pátria, sendo a grande maioria proveniente do continente africano e trazidos em navios negreiros sob condições subhumanas em viagens que duravam vários meses. Muitos morriam durante esse transporte, seja de fome ou por doenças agravadas pelas péssimas condições de higiene. Esses eram simplesmente jogados ao mar, alguns ainda com vida, para evitar a contaminação dos demais. Os que chegavam ao Brasil passavam por uma avaliação onde lhes era atribuído um preço para comercialização. Esse valor variava de acordo com o sexo e porte físico do escravo. Os homens mais fortes possuíam maior valor, enquanto que os que possuíam alguma doença ou deficiência tinham seu valor depreciado. A partir do estudo de registros antigos, observamos que o preço pago por um escravo, estando ele em ótimas condições, variava entre 100 a 160 mil réis, algo em torno de 12.300 a 19.680 convertidos para o real. Já os doentes ou deficientes saiam por 25 a 50 mil réis, cerca de 3.075 a 6.150 reais. Havia também os atravessadores, que se encarregavam de fazer a distribuição dos escravos pelas províncias do país, o que aumentava ainda mais o valor venal dos negros. Uma vez comprados pelos fazendeiros, comerciantes, donos de engenhos ou outros aristocratas, esses escravos eram distribuídos para os trabalhos de acordo com suas características. As mulheres eram designadas geralmente para os trabalhos de limpeza e cozinha dos grandes casarões da época, bem como para o auxílio na criação dos filhos. Já os homens eram submetidos ao trabalho pesado e desses lhes eram cobrados alta produtividade. O valor pago pelos escravos era relativamente alto, próximo ao preço de um carro popular da atualidade. Por esse motivo, os patrões exigiam que os negros trabalhassem exaustivamente para compensar o valor investido. Alguns não conseguiam atingir a produtividade que os patrões esperavam. Nesses casos, algumas chicotadas lhes eram aplicadas a fim de garantir que buscassem melhorar o ritmo de produção. Ação similar à aplicada aos cavalos da carruagem quando se deseja acelerar a velocidade. Os maus tratos, as condições precárias de vida e a total falta de perspectiva faziam com que muitos escravos se revoltassem. Alguns se rebelavam contra as ordens do patrão e seus capachos, se negando a atender seus desejos. Outros, num gesto de desespero, tentavam fugir. Poucos conseguiam ter êxito e em sua maioria eram capturados. Em ambos os casos, esses escravos tidos como problemáticos não podiam ficar sem punição, sob pena de instigar para outros a repetirem tais atos rebeldes. Sendo assim, de acordo com a falta praticada, lhes eram aplicados castigos. Na maioria dos casos, esses se comparavam às mais cruéis práticas de tortura. Os castigos mais aplicados aos escravos eram as chicotadas. Esse era o castigo mais comum e poderia ser aplicado aleatoriamente em qualquer lugar, ou nos casos mais graves, em que a dosagem de açoite seria maior. O condenado era preso ao pelourinho, a fim de facilitar a aplicação da penalidade. A quantidade de chicotadas, na maioria dos casos, era definida de acordo com o ato praticado pelo escravo. Uso das algemas. Os escravos, chamados de fujões, em muitos casos, mesmo após a aplicação dos açoites no pelourinho, permaneciam por um bom tempo com algemas nos pés ou nas mãos, com a finalidade de reduzir seus movimentos, eliminando suas chances de tentar uma nova fuga. Esses instrumentos, nessa época, eram bastante pesados e, em seu uso contínuo, feriam bastante os membros a eles aprisionados. O tronco era um instrumento de tortura e humilhação com função semelhante à do pelourinho. Tratava-se de uma estrutura de madeira com orifícios onde os pés dos escravos eram presos. O tronco geralmente ficava em local visível, para que os demais vissem e temessem descumprir as ordens do seu dono e seus encarregados. A berlinda. Apesar de ter sido um instrumento criado na Europa medieval, dado o baixo custo de confecção, há relatos de que alguns proprietários de escravos brasileiros utilizavam tal equipamento para castigá-los. A marca de ferro quente. Alguns donos de escravos usavam o ferro quente para punir os escravos que lhes causassem problemas. Outros, mais cruéis, usavam o ferro quente como uma espécie de logotipo em ferro fundido na sua extremidade, para simplesmente demarcar seus escravos. Procedimento similar ao adotado pelos proprietários de rebanhos para demarcar seus animais. O encarceramento. Com o passar do tempo, a partir da disseminação cada vez maior do pensamento abolicionista, o governo brasileiro passou a se sentir acuado e cobrado pelas atrocidades cometidas aos escravos. Devido a esse fator, no ano de 1824, a Constituição incluiu o artigo 179 que regia que, desde já, ficam abolidos os açoites, a tortura, a marca de ferro quente e todas as penas mais cruéis. Na prática, tais punições continuaram a acontecer ainda por um bom tempo, pois estas ocorriam geralmente nas áreas internas das propriedades dos donos de escravos e poucos eram os que tomavam conhecimento ou tinham coragem de denunciar. Porém, haviam os legalistas, que passaram a adotar punições mais brandas aos seus negros. A mais utilizada era a prática do encarceramento. Geralmente, a área destinada a aprisionar o escravo ficava nos sótãos e tinha um espaço mínimo, muitas vezes sem a possibilidade de levantar-se. Conforme o grau do delito cometido, o encarcerado também poderia sofrer com a privação de comida e água. A forca Se o escravo cometesse crimes considerados graves, seu provável destino seria a forca. Como exemplo, tomaremos um caso real, ocorrido no ano de 1841, na cidade de Sobral, no Ceará, no qual o escravo de nome Sebastião foi flagrado roubando a guardente pelo seu dono, o comerciante Joaquim Francisco do Rego. Percebendo que havia sido descoberto e temendo ser castigado, o escravo lhe esfaqueou até a morte. O mesmo tentou fugir, mas foi apanhado quatro dias depois. Pelo crime, Sebastião foi condenado à forca. No dia da execução da pena, sob os olhares da população, o carrasco não conseguiu executar o procedimento de tanto chorar. Foi o próprio escravo Sebastião, sem nenhuma demonstração de medo, que colocou a corda no pescoço e saltou do patigo. Estupro Essa prática, diferente das demais formas de aplicações de castigos, que surgiram da vontade de punir os escravos que se negavam a andar, segundo as regras dos seus donos, surgiu simplesmente do sentimento de satisfazer seus interesses lascivos. Geralmente era praticado pelos proprietários ou seus descendentes. Apesar da Constituição de 1824 ter proibido os açoites e outras práticas mais cruéis de tortura, seis anos depois, em 1830, com a promulgação do Código Criminal Brasileiro, foi definido em seu artigo de número 60 que o escravo poderia ser condenado ao número de açoites não superior a 50 por dia. Foi apenas no ano de 1886, dois anos antes da abolição da escravatura, que o Parlamento Brasileiro aprovou a criação de uma lei que aboliu de vez a aplicação de pena de açoites em pessoas escravizadas. Sendo assim, pode-se dizer que a tortura foi legalizada no Brasil até o ano de 1886. É bom ressaltar que, dado o valor alto despendido para a compra de um escravo, os proprietários também temiam perdê-los, o que era considerado um prejuízo financeiro considerável. Por esse motivo, a maioria deles ofertava aos seus escravos farta alimentação, embora tira por eles como de má qualidade, compostas pelas sobras de produção e partes dos animais rejeitadas pelos patrões, como as tripas, orelhas, rabo, pés, dentre outros. Eles também, por uma questão lógica, buscavam evitar a aplicação de penalidades mais duras, pois poderiam causar sérios defeitos ao escravo, diminuindo sua capacidade produtiva ou reduzindo o valor de venda. Como visto, os mecanismos de punição e tortura escravagista nos mostram o quão cruéis podem ser os seres humanos, que são capazes de ver no seu semelhante diferenças irreconciliáveis. Tranquiliza-nos saber que, nos dias de hoje, apesar das injustiças sociais graves ainda existentes, os avanços da população negra são cada vez maiores, inevitáveis e admiráveis. Obrigado. Obrigado.